Salve, salve galera! Gente, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos. Hoje eu vou trazer uma dica importante para a galera que não conseguiu fazer o seu pio de juriti em casa e para aqueles que não tem condição de comprar porque o frato é caro e muitas das vezes na cidade dele não tem esse material para conseguir. Tem uma forma, gente, de você ir para o mato para atrair a juriti que eu acredito que muitos de vocês já conhecem. Alguns de vocês também já podem ter utilizado dessa forma. Eu, antigamente, antes de fazer pio, já consegui atrair a ave usando essa técnica e eu vou mostrar para vocês. Tem gente que não conhece, se você já conhece, beleza? Se não conhece, vem cá, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações e deixe aquele like para dicas importantíssimas como essa, tá bom, gente? Bom, gente, o que eu vou falar hoje é a respeito do pio da juriti. O pio da juriti é um pio oco, um pio grave, né? Pio oco, aquele som bem, bem oco. E a gente consegue extrair esse som de forma simples utilizando um frasco de remédio. Eu já mostrei aqui como fazer o bico no frasco de remédio para chamar juriti, só que eu vou mostrar uma forma ainda mais fácil que você não precisa fazer o bico. Você só precisa chamar na própria boca do frasco de remédio. Olha só, eu tenho aqui esse frasco de remédio aqui, ó. É, a gente está dando zoom aí para você ver bem de pé. Gente, não é necessário ser esse. Esse é o que eu tenho aqui. Os outros remédios que a gente tem aqui em casa é menor, o som fica muito fino. Então, esse daqui é muito grosso. e eu já vou mostrar como fazer a afinação, beleza? Vamos lá. Para começar, a gente vai pegar ele, a gente vai colocar um pouco d'água, porque essa caixa acústica aqui é muito grande. Tá? E se você for chamar juriti desse jeito, não tem jeito, é muito grave, ela não vai vir. Você precisa achar o tom certo. Olha só, eu vou mostrar aqui no pio pro sinal, pelo meu amigo Michael Rodrigues, tá? Ó. Esse é o tom do pio da FVM. Damião, eu quero mais fino. Se você for adquirir, a gente faz com um tom mais fino. Damião, quero ele mais grave. Mais grave é impossível, gente. Grave demais perde o som da ave. Essa afinação padrão que eu faço é boa tanto para o macho quanto para a fêmea. Isso eu garanto. A afinação que eu faço, tá? Eu digo isso porque já comprovei eu mesmo na prática, beleza? Então, ó. A gente vai achar esse tom no frasco de remédio, tá? Sem precisar fazer nada. Sem ser necessário você fazer nenhum tipo de bico ou outra coisa. Só chamando aqui na tampa mesmo. Do jeito que ele tá, é grave demais. Olha só. Até ruim de soprar fica, porque ele tem muito espaço. O ar dissipa dentro de uma forma, como é que eu posso dizer? Não organizado. Aí causa isso. A gente vai botar mais ou menos um meio copo d'água nele. Trouxe água aqui. Aí vai testando. Olha só, gente. Já tá melhorando. Vamos ver com o pio original. Ainda tá muito grato. Vamos afinar mais um pouquinho. Olha só. Mais um pouco d'água. Já melhorou. Mas ainda tá um pouco fino. Ainda tá um pouco grave demais, aliás. Vamos lá. Só mais um pouquinho. Vê só, gente. Uma coisa que você tem que praticar antes de ir pro mato. Você já leva ele de cheio d'água. Você acha o tom em casa. Pra não ficar procurando no mato. Mas se for uma coisa casual. Você não tava lá procurando jureti. Mas de repente você escuta uma cantando. Você tá com o frasco de remédio lá dentro da sua mochila. É sempre bom levar. Tá com sua água lá de beber. Você coloca e acha o tom. Mas se você quiser já levar de casa. Se o frasco for grave. Tem uns frascos que ele já é no tamanho certo. Não precisa nem pôr água. Já vai de cara. Quando eu tiver um frasco desse aqui. Eu já trago e mostro pra vocês também em outro vídeo. Mas uma coisa que você precisa praticar. É a embocadura. Que é a parte onde você vai colocar o beco e soprar. Uma vez que você dominar. Eu vou tentar mostrar mais de perto. Você vai soprar no cantinho. Vou mostrar aqui. Vou dar zoom. Você vai soprar nesse cantinho aqui. Na frente. Os seus lábios vão ficar tapando uma parte. Você vai soprar nesse cantinho aqui. Direcionar o sopro nele. Por quê? Porque vai fazer o corte do vento. Parte do vento vai pra dentro. E volta com o eco que é causado dentro do som. É o que acontece no pego. E a outra parte se dissipa. Por isso que ele emite esse som com qualidade. Olha só. Gente, é muito toque. Vamos ver o profissional. O profissional ainda está um pouquinho mais grave. Esse aqui ficou um pouquinho mais fino. Se ficou fino, você tira um pouquinho de água. Só um pouquinho. Assim. Ó. Agora sim. Ainda está... É fino. Quando não é grave demais, é fino demais. Isso aqui, gente, precisa praticar. Antigamente, já usei muito, viu gente. Isso aqui eu falo com toda prioridade. Porque eu realmente já usei e funcionava. Antigamente, eu não sabia o que era pio. Aí, já teve muito resultado. Já tive muito resultado. Utilizando essa técnica aqui. Eu tinha uma prática tão grande, que eu não errava. Eu já ia de cara no som. Por quê? Porque na época, era o que a gente tinha. E como a gente só tinha aquilo, a gente praticava. E o nosso cérebro se adapta àquilo. Eu vou te dar um exemplo. Como o nosso cérebro trabalha. É interessante. Você, por exemplo, no seu trabalho, você coloca o seu carro, a sua moto, sempre no mesmo lugar do estacionamento. O teu cérebro, ele se acostuma que você colocou só naquele lugar sempre. Se algum dia você precisar mudar o local do teu veículo lá, né? Quando você sair do trabalho, você vai direto para o primeiro local que você colocava. Você não vai lembrar que colocou lá. Por quê? Porque o teu cérebro estava acostumado. Mesma coisa que você pratica, quando você aprende, aí você já vai de cara, tá entendendo? É assim que funciona. Isso é verdade que quando eu trabalhava lá na empresa, Patamuté, muitas das vezes eu só botava a minha moto no estacionamento. Todo dia, todo dia no estacionamento. Mas lá tinha um pátio do lado direito, né? No portão grande. Muita gente colocava lá. Eu deixava no estacionamento porque sempre eu chegava mais cedo e tinha vaga. Às vezes, uma vez que eu cheguei e não tinha vaga, eu coloquei lá no pátio. Quando eu saí, eu saí olhando para a moto, mas na minha mente, no meu cérebro, ela estava no estacionamento. Eu segui. Quando eu cheguei no estacionamento, que era do outro lado, do lado esquerdo, a moto não estava. Cadê minha moto? Aí foi que eu lembrei, meu cérebro me deu o alerta de lembrança, que eu tinha colocado lá no pátio. Aí eu fui lá, peguei minha moto. Do mesmo jeito, é que quando você acostuma, quando você treinar, colocar a boca sempre de um jeito só, o teu cérebro já te leva a fazer aquilo, entendeu? Então, isso aqui, gente, quebra muito o galho para a pessoa que não conseguiu fazer o cuidar juriti e para aquela pessoa também que não tem condições de comprar, por conta que o frete é caro. Não é nem o apito, não é o frete. E também não conseguiu fazer e muitas das vezes na cidade dele não tem, né? Então, eu quero deixar essa dica aqui para vocês, um tema bem diferente, que eu tenho certeza vai ajudar o pessoal, né? Mais uma vez, ó. Ó, ó o profissional. Claro que o profissional é melhor, porque ele é uma caixa acústica fechada. Ele não é muito tanto esse estiado, mas no mapa de esse estiado aqui, ó. Você mal escuta. Tá vendo, gente? Muito bacana, muito bacana. Tenho certeza que essa dica vai servir para vocês aí. É claro, para você conseguir extrair um bom som do frasco de remédio, precisa praticar, tá, gente? Tudo nessa vida é prática. Quando a gente nasce, a gente começa a andar, a gente cai, a gente anda meio tambaleando. Aí, com o tempo, você vai praticando, praticando e chega a pessoa que você é hoje. Tudo na vida é o que eu explico para o meu filho. Sempre ensinei para ele é praticar, tá, gente? Os primeiros pilos, quando a gente começou aqui, a gente fazia. Não tinha tanta qualidade quanto tem hoje. Graças a Deus, já são quase 5 anos trabalhando e fazendo pilos de excelente qualidade. Ao qual, até fora do Brasil, a gente já mandou. E eu agradeço demais. Gente, você que acompanha o nosso trabalho aqui no YouTube, que tem assistido os nossos vídeos, que tem aprendido a fazer. Muitas, muitas pessoas mesmo já tem seu próprio canal e vende pilos porque aprendeu com a gente. Isso me deixa muito orgulhoso. Se você puder, gente, compartilhar, ajudar com o compartilhamento, eu agradeço de coração. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Eu vou estar trazendo ainda essa semana um... Eu vou refazer passo a passo do pio de veado, tá certo? De cabo de vassoura, de uma maneira mais simples, para que todo mundo consiga fazer. Porque o que eu gravei anteriormente, muita gente fez, mas muita gente, mas muita gente mesmo ainda me manda mensagem que tem dúvida na hora de colocar a bexiga, né? E a gente entende que muita gente mora em Júlia daqui, não tem condições de comprar porque o franço fica caro. E a gente sempre que pode, está ajudando essas pessoas que entram em contato, que a gente puder fazer, a gente faz. Beleza? Então eu vou estar fazendo isso, vou estar fazendo outros vídeos que eu já fiz, mostrando de maneiras mais simples você fazer seus próprios pios, tá bom? Eu podia, se eu quisesse, criar um curso bem elaborado, aqueles vídeos bem bacanas e lançar numa plataforma e vender um curso de fazer artesanato, como o pessoal geralmente faz. Mas não, a gente ensina para você aqui de coração e fico feliz quando você aprende e manda vídeo para a gente, beleza? Beleza? Muito obrigado, vamos que vamos, que se Deus quiser, essa semana tem mais um passo a passo bacana. Fiquem com Deus, gente. Tchau!